Oi gente, que prazer estar aqui trazendo música pra vocês. Eu me chamo Laura Lima e vim trazer música em forma de felicidade. Obrigada a Leia Aldir Blanc que vem amparando a nós artistas. Obrigada, viu? Vambora! Música Falou que a butina não combina mais com a gente, mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser fião de ouvimotão, meu violão. Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não, deixar de ser fião de ouvimotão, meu violão. Não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não, não deixo não, não tem amor que pague isso não. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser fião de ouvimotão, meu violão. Não deixo não, não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não, deixar de ser fião de ouvimotão, meu violão. Não deixo não, não deixo não, não deixo não, largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não tem amor que pague isso não. Quando me deixou eu não sonhava em terminar. Da turma do cinema eu passei pra turma do bar, daqueles que devem soprar e depois chorar, chorar. O tempo passou, passou, tudo mudou, mudou. Da sua boca eu já nem lembro do sabor o mundo. Girou, 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 rodou, rodou. Desaprendi a te chamar de meu amor. Da minha vida o seu coração serve de degrau. Te ver sofrendo não é bom, é sensacional, agora passa mal. Agora passa mal, agora passa mal. Da minha vida o seu coração serve de degrau. Te ver sofrendo não é bom, é sensacional, agora passa mal. Agora passa mal, agora passa mal. O tempo passou, passou, tudo mudou, mudou. Da sua boca eu já nem lembro do sabor o mundo. Girou, 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 rodou, rodou. Desaprendi a te chamar de meu amor. Da minha vida o seu coração serve de degrau. Te ver sofrendo não é bom, é sensacional, agora passa mal. Agora passa mal, agora passa mal. Da minha vida o seu coração serve de degrau. Te ver sofrendo não é bom, é sensacional, agora passa mal. Agora passa mal, agora passa mal. Na minha vida o seu coração serve de degrau. Te ver sofrendo não é bom, é sensacional, agora passa mal. Agora passa mal, agora passa mal. Que maravilha! Espero que vocês gostem, se divirtam, fiquem à vontade. A gente está levando com muita energia, com muita alegria. Tem muita gente que gostaria de ter esta oportunidade, infelizmente não conseguiu ter. Mas eu quero representar todos os meus amigos artistas neste momento. E que a Lei Aldir ainda consiga chegar ainda mais longe. Porque nós, artistas, estamos vivendo o pior momento das nossas vidas. Vamos embora! Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom. No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom. Adoro quando corro pra você assustada, você meu herói matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já me deu a cópia da chave. O que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado, toda manhã. Ouvir seu bom dia, um café, croaçando as cópias da gente. Correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos. Bem gala e crochê, até o final, eu e você. Até o final, eu e você. Se você já me deu a cópia da chave. O que eu tô pensando, acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado, toda manhã. Ouvir seu bom dia, um café, croaçando as cópias da gente. Correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos. Bem gala e crochê. Até o final, eu e você. Eu quero acordar do seu lado, toda manhã. Ouvir seu bom dia, um café, croaçando as cópias da gente. Correndo no quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos. Bem gala e crochê. Até o final, eu e você. Eu e você. Se já estão misturando as meias. Você tem vontade, sonhos e maninhas, tão diferente das minhas. Tudo é normal, eu mesmo duvidar. Você curte a luz do sol e eu da lua. E quando tá dormindo eu tô na rua. E quem vê diz que não vai durar. O estranho é que eu tô tão feliz, tão feliz. E mesmo sendo teu oposto, não faz mal. Eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. Você tem vontade, sonhos e maninhas, tão diferente das minhas. E o normal é mesmo duvidar. Você curte a luz do sol e eu da lua. E quando tá dormindo eu tô na rua. E quem vê diz que não vai durar. O estranho é que eu tô tão feliz, tão feliz. E mesmo sendo teu oposto, não faz mal. Eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. E mesmo sendo teu oposto, não faz mal. Eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. E mesmo sendo teu oposto, não faz mal. Eu tô disposto a amar. E se você topar, os nossos defeitos vão se completar. E mesmo sendo teu oposto, não faz mal. Eu tô disposto a amar. E se você topar, eu, você e mais ninguém. É tudo nosso na pegada da Laurinha. Olha, gente, que prazer estar aqui representando, levando música. Tentando fazer da melhor maneira que a gente consegue. É com muito amor que a gente tá fazendo isso aqui. É com muito carinho que a gente tá levando essas músicas aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Quem tiver ouvindo, compartilhe também, viu? Você pode ficar à vontade de levar o nosso nome pra onde quer que você quiser. Pra onde quer que você quiser. Leve o nosso nome, entendeu? Manda aí pros seus amigos, compartilha. Que a nossa voz seja ouvida. Porque é pra isso que a gente nasceu. Principalmente nós, artistas, cantores, músicos e etc. E a gente tá morrendo de saudade dos palcos. E não pode esquecer, de jeito nenhum, de agradecer a Leodir Blanc, que deu essa oportunidade. Nem que seja através daqui, levar música pra vocês que estão aí assistindo. Espero que vocês gostem. Vambora. A mulher, toca demais. Você me pergunta por que estou assim Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividida entre amor e atração Coração bandido Esse seu Me vi traindo você Meu e o seu, hein? Coração ingênuo é o meu Todo esse tempo Sem perceber Que eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Com as noites claras Com teu amor Provei seu beijo Magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Faz o tempo eu não esqueço de te amar Faz o tempo eu não esqueço de Te amar Espero que vocês estejam gostando, hein? Essa vai pros meus companheiros sertaneiros Olha, moçada do campo Maravilha Segura essa sanfona, velho Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não te satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Mas ser o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir Meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Ai, três Vá, mulher Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas seu coração não se deixe enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim E no meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Ah, jeito triste de ter você Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Ah, jeito triste de ter você Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire desta solidão Oxe, meu Deus do céu, que saudade dos palcos Que saudade de fazer música O que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo alvorada começo a cantar Com satisfação arrei o burrão Portando estradão Portando estradão saio a galopar E vou escutando o gado berrando Sábia cantando no Jequitibá Por nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa madrugada estarei de partida De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Vou aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado A mulher Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos ia passear de canoa Nas lindas lagoas de água cristalina Que doce lembrança daquelas festanças Onde tinha dança em lindas meninas Eu vivo hoje em dia Ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos de papai do céu Obrigada, Jesus Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei Estarei de partida Pra terra querida Essa eu deixei pra vocês O galo cantando O iambu piando No escurecer Nessa madrugada Estarei de partida A relva molhada Deja anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá que eu nasci E lá quero morrer Viu? Deixei pra vocês cantarem, hein? Vambora! A gente tá trazendo só clássico aqui Porque Essa imagem vai chegar Pra todo mundo E é isso que a gente A proposta da gente É levar música pra vocês E o meu sertanejo pra vocês Ó, muito obrigada mais uma vez Ao governo Muito obrigada Leia Aldir Blanc Muito obrigada Por esse incentivo Obrigada Por essa premiação Obrigada Por estar impulsionando A gente A não desistir Porque É um ano Que foi difícil Pra todo mundo Mas Principalmente Pro entretenimento Ainda estamos passando Um momento muito difícil Mas que bom Que vocês pensaram na gente E que bom Que existe a Leia Aldir Blanc Que eu tô muito 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 feliz De estar fazendo parte Vambora Vambora! Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro Meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu Vivo na minha esperança De não ter você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Por que você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei Que vamos ser felizes Me dê mais uma chance Pra eu te provar Negar eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Muito obrigada Não dá Vivo na esperança De você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Ai, bebê Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu Vivo na esperança De não ter você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Por que você não larga tudo E corre pra mim Que dessa vez eu sei Que posso ser feliz Me dê mais uma chance Pra eu te provar Negra, eu te quero Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero E me desespero E me desespero Muito obrigada A todos vocês que assistiram Que Deus abençoe a cada um de nós Que essa pandemia Passe muito rápido E eu sou muito grata Por essa oportunidade Leia Aldir Blanc Obrigada por estar Nos ajudando Neste momento muito difícil Um beijo Tchau, tchau